Ó A partir de agora esse baile fica pequeno A partir de agora esse baile fica pequeno Solta o grave, solta o beat, o baile entra no cunho Ó o beat, o beat Vai descer, ó, vai descer Vai des, vai des, vai descer Vai descer, ó, vai descer Vai des, vai des, vai descer Quando a melodia bate, quando a melodia bate Fica a melhora, fica a melhora Volta, volta, volta o grave, solta o beat, o baile entra no Ó, entra no, entra no Volta o grave, solta o beat, o baile entra no Volta o grave, solta o beat, o baile entra no Vai descer, ó, vai descer Vai des, vai des, vai descer Vai des, ó, vai descer Vai des, vai des, vai descer Prepara, prepara, ó, e neném Prepara, prepara, prepara aí neném Senta na pica devagarinho, senta na pica do ponte também Senta na pica, senta na pica, senta na pica A partir de agora esse baile fica pequeno A partir de agora esse baile fica pequeno Solta o graf, solta o beat, o baile entra no clima Ó o beat, vai descer Vai descer, vai der, vai der, vai descer Quando a melodia bate, quando a melodia bate Pica melhora, pica melhora Volta, 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 volta o raio solta o beat, o baile entra no clima Volta o raio solta o beat, o baile entra no clima Vai descendo, vai descendo Vai der, vai der, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai der, vai der, vai descendo Prepara, prepara aí neném Prepara, prepara, prepara aí neném Senta na pica devagarinho, senta na pica do ponte também Senta na pica do ponte também Senta na pica do ponte também Senta na pica do ponte também